Eu sempre recebo a seguinte pergunta, professor, esse dente fica ou não fica? Esse dente eu tiro ou não tiro? Esta é a principal questão da periodontia, você vai ficar ou não vai ficar? Vai tirar ou não vai ficar? O que a gente vai combinar com o paciente é assim, primeiro vai fazer o tratamento, depois a gente tem que combinar com o paciente que determinados dentes tem o prognóstico duvidoso, certo? Aí se ele acaba entendendo que o prognóstico é duvidoso, ele pode acabar entendendo que a gente vai cuidar e este dente, este dente e este dente, ao término da ortodontia, eles podem ser removidos, tá? E isso deixa bem combinado no início do tratamento, aqueles que tem pelo menos, tem menos de 50% de nível ósseo, ou menos de 40% de nível ósseo, a gente pode ter que tirar, sacrificar, entre aspas, e a ortodontia pode começar a ser conduzida e sempre, sempre sob monitoramento periodontal. Este monitoramento periodontal, ele já saiu num journal, num artigo muito claro, agora eu não lembro exatamente qual, mas ele fala sobre a terapia periodontal de suporte, que é o nome técnico para manutenção preventiva. E o que o journal queria saber é, será que existe diferença entre manutenção preventiva do especialista e do clínico geral? E a resposta para essa pergunta é que não existe diferença em termos de resultado daquilo que o especialista faz e daquilo que o clínico geral faz. E aqui eu queria dizer, para o especialista em periodontia, especialista em periodontia, arrume parcerias com o clínico geral, que entenda de pério, que gosta de pério, para fazer a manutenção preventiva, porque assim você vai ter mais indicações. E você que é clínico geral, aprenda a fazer uma manutenção preventiva bem feita, porque é uma super oportunidade de você ter recorrência de uma forma super, super ética e honesta e super benéfica para o paciente. E o paciente vai vir de tempo em tempo para fazer essa manutenção preventiva, para ele poder passar pela ortodontia. Se não fizer isso daqui, não funciona. Aí desiste de fazer a orto. Aí sabe o que vai acontecer? O paciente que tem doença periodontal resolveu colocar aparelho ortodôntico, aí ninguém quer colocar o aparelho, ou alguém que talvez tenha tido a coragem de colocar o aparelho ortodôntico, coloque e não faz monitoramento periodontal. Aí acontece de tirar o aparelho e solta os dentes junto, né? Aí é muito triste. Melhor que passe por um dentista que saiba fazer isso do jeito certo, que é fazer mais ou menos uma manutenção preventiva periódica. Periódica quanto? Isso quando vira para a orto, ou é trimestral ou abimestral, enquanto usa o aparelho ortodôntico. Diga para o paciente, tem estresse quando o dente anda. Nesse estresse, vai ter o estresse que o dente anda, vai ter o estresse da inflamação da sua gengiva, do cálculo, do tártaro, não pode ter. É só um estresse cada vez. Deixa os dentes andarem. Você quer ficar com os dentes alinhados, bonitos, mas como você tem tendência, vai entrar nesse esquema. Porque seria assim uma tendência a ter perda ósse, uma tendência a ter inflamação, mas eu sei como eu vou cuidar. A gente vai sempre deixar os dentes limpos e polidos para a gente não ter um super crescimento dessas bactérias. É isso que a gente vai fazer. No começo da live, eu contei sobre como é que a gente conta uma história sobre cárie dentária. Como é que a gente convence o paciente. Para a doença periodontal, a gente tem que falar para o paciente que se na cárie a gente tem que escovar mais e não comer doce, para a doença periodontal, a gente tem que polir, porque essas bactérias têm crescimento muito lento. A gente tem que limpar perfeitamente os cantinhos escondidos. Esses cantinhos escondidos, você, por favor, vai ter que falar muito bem falado que a gente vai tirar os esconderijos dessas bactérias. Essas bactérias que inflamam a gengiva, elas não... elas vivem sem oxigênio. Quanto mais sem oxigênio tiver, elas ficam bem submersas, mais elas crescem. Então, para a gente conseguir tratar essa doença de gengiva, a gente tem que perseguir esses cantinhos. E aí, se o paciente perguntar assim, ai, doutora, a gente pode... posso só fazer uma escovação bem feita, bem feita e não passar fio dental, nem escova interdental? Não pode. Não pode. Aí, a gente tem que insistir e dizer para o paciente que ele tem que usar escova interdental e outra coisa que ele pode usar é o irrigador. Irrigador é aquele aparelhinho que saiu jatinho de água e acaba limpando bem no meio dos dentes. Eu vou colocar de novo esse trabalho que fala do irrigador, porque ele é sensacional e ele dá resultado, porque ele é eficiente, sim, para remover placa. Se a gente for escolher, escova interdental do tamanho certo é melhor do que o irrigador. Só que, se a pessoa não consegue muita eficiência com o irrigador, com a escova interdental, ele pode usar o irrigador. E qual é o preço dele não usar? De ele não usar, ele vai acabar perdendo os dentes. Os dentes vão ficar moles, vai acabar tendo mobilidade e vai acabar ficando pior e aí acaba perdendo os dentes mesmo. Melhor que ele tenha um irrigador e quando ele tem um irrigador e você ensina ele a usar, você ensina ele a valorizar a doença periodontal. E aí pode fazer ortodontia. Mesmo no caso grave? Mesmo no caso grave. Desde que você consiga acertar onde é que tá mais grave e aonde é que a gente vai cuidar para que ele não tenha mais perda óssea, né? Deixa eu saber aqui as perguntas. A técnica do arco segmentado para ortodontia é realmente mais indicada para o paciente periodontal ou podemos indicar a orto convencional mesmo. Pergunta boa, tá? Na verdade, para o paciente periodontal, pode usar qualquer técnica ortodôntica. Já usei em todas. Desde que o paciente consiga ser controlado em relação à sua doença periodontal. Como é que controla a doença? Tem que sondar. A ausência de sangramento à sondagem. Meta, zero sangramento. Mentira, tá? Até 20% de sangramento não vai ter perda de inserção significativa. Mas a gente vai dizer para o paciente que a meta é não sangrar. Então, se vai usar arco segmentado, se vai usar convencional, se vai usar alinhadores, os alinhadores são os preferidos, porque facilita para o paciente fazer a higiene e o controle de placa. Mas, se não for possível, já fiz muito acompanhamento periodontal em paciente assim, que está com uma complicação periodontal, mas a gente tem que conseguir ser capaz de amarrar esse paciente num esquema de manutenção, de fazer com que ele entenda o quanto isso é importante, e aí esse paciente está com a gente. E aí a gente consegue fazer a manutenção, consegue conduzir a ortodontia com segurança, tá? Queridos, tratamento periodontal em paciente com doença periodontal, lá não tem muito segredo. O maior segredo é aquilo que a gente fala. O que a gente fala para o paciente é o que vende o tratamento periodontal. Quando eu coloquei numa postagem sobre os tipos de tratamento periodontal, quando eu falei sobre o que você vai fazer nesse caso, olha que caso abacaxi, que caso difícil, aí muita gente acabou respondendo e falou assim, olha, daria uma instrução de higiene, eu falaria como ele vai mudar a dieta, o que ele tem que fazer, depois eu vou fazer a raspagem, vou fazer a remoção de raízes residuais. Gente, todo mundo sabe fazer isso. Todo mundo. Melhor ou melhor, mais rápido, mais devagar, todo mundo sabe fazer isso. Mas o que ganha o jogo é o jeito que você fala e a forma que você consegue falar para o paciente que você vai transmitir segurança e que isso vai ficar tudo bem. Você conseguir vender um pacote de manutenção preventiva, que ele consiga ver de tempo em tempo, vai garantir que ele venha, vai garantir que você tenha recorrência e vai garantir que ele não tenha doença. O problema é, nem todo mundo consegue transmitir isso. E para conseguir transmitir, tem que contar essas histórias, tem que ter conhecimento periodontal e tem que conseguir convencer o paciente que isso é importante. E a periodontia é a bola da vez. É aquilo que o paciente vai querer comprar agora, porque possivelmente agora, conforme a crise econômica vai pegando as pessoas, dizer que periodontia é com você mesmo, você vai ter resultado, que tal você não ter mais problema. Os pacientes pagam para levar o seu carro na manutenção preventiva, compra um carro, manda para manutenção preventiva, mas eles são capazes de pagar 50 mil reais, 100 mil reais de uma reabilitação de boca e ninguém vende um plano de manutenção preventiva bucal. Até um dia ter pele implantite e a gente começar a ter dor de cabeça. Aí a gente vai ver o que é abacaxi mesmo.